Olá, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vinda. A dor é um pedido de socorro. O que é a dor? Tudo que for desconfortável para o seu cliente é uma dor. E essa dor precisa ser estudada, ela precisa ser trabalhada. À medida que a gente vai estudando, vai trabalhando essa dor, a dor melhora. E quando a gente fala desse assunto de dor, existem alguns pontos nos nossos pés que a gente trabalha essas dores emocionais. Mas eu tenho muito receio de passar esses pontos para vocês que não conhecem a metodologia. Por quê? Porque eu já mostrei esses pontos e algumas outras vezes, já pedi para o aluno não ficar fuçando sem o devido conhecimento, mais a curiosidade e mata, né? Fazer o quê? E às vezes, né? Algumas das vezes dá ruim. Por quê? Porque você tem que saber lidar com o ponto, com aquela questão. E para saber lidar com o ponto, você precisa ter o conhecimento. Será que eu fui claro ou eu não fui bem claro com vocês? Comente aqui se você quer que eu mostre pontos emocionais. Quer que eu mostre os pontos emocionais? Mas eu já vou avisar. Se ficar fuçando sem o devido conhecimento, vai dar ruim. Existem alguns pontos emocionais no pé. Eu vou passar um ponto para você. Ai, professor, você não vai passar todos? Não, eu não vou passar todos. Todos os outros pontos estão no curso MAD, né? Se eu começar a passar os pontos e não ensinar vocês, porque aqui não é o lugar da gente fazer isso, aqui a gente dá uma bela de uma amostra, ok? Eu vou ensinar vocês onde fica o ponto da montanha, tá? Escrevam aqui abaixo, ponto da montanha. Primeiro você vai localizar o ponto. Vou pedir para vocês, no pé de vocês, aqui, nesta região aqui, esse aqui é o ponto da montanha. É como se você estivesse no alto, olhando as coisas de cima. Só que quem está aí lascado com as dores emocionais não está lá no pico da montanha. Está na caverna. No pé da montanha, algumas delas têm uma caverna, têm uma gruta. E é aí que o bicho pega. Por quê? A pessoa que está com dor, pedindo socorro, ela não está lá no alto da montanha, plena, serena. Ela desceu e ela está procurando se esconder, se proteger em algum lugar. Ela se esconde e se protege de onde? No pé da montanha. procurando um abrigo. Um abrigo. E esse abrigo é a caverna. Então, coloca o dedo no pico da montanha. Coloquem o dedo no pico da montanha. Colocaram? Se você forçar um pouquinho, o dedo cai, o dedo escorrega e cai. Essa é a porta da caverna. É onde o seu cliente está fugindo, procurando fugir, se esconder, se defender de algumas coisas que estão acontecendo. Que coisa? A dor. Então, aqui é o pé da montanha. Caverna. Então, o que você faz? Você está aqui. Você está no alto da montanha. Você reforçou. Caiu aqui no pé da montanha. Olha meu dedo. Dá uma forçadinha no dedo como se você quisesse entrar na caverna. Vai devagar com isso, porque agora vai doido. Faz assim. Doeu? Não doeu? E tenta ficar assim, cutucando, como se você quisesse entrar na caverna. Quando você estimula muito um ponto, você está causando duas coisas. Primeiro, você está potencializando o elemento que está à frente dele e cortando o efeito de um outro elemento, dentro da lei de geração e da lei de controle. Ai, professor, está muito confuso. Você precisa estar dentro do curso para poder entender. E ai, pensa comigo. Pensa estar numa mesa, tal, cozinhando alguma coisa, né? E ai, todos os ingredientes estão na mesa, todo está ali para fazer aquele prato, mas você não sabe dar o ponto do prato. O chefe de cozinha é ele que dá o ponto final do prato. Coloca um pouquinho mais de condimento, um pouquinho mais daqui, um pouquinho mais de acolá. Aí ele vai lá e serve. Quando é que você vai se tornar o Masterchef aqui a ponto de socorrer quem está com dor? Ou vai fazendo mais ou menos? Ah, eu vou apertando para ver o que dá. Vai apertando. Vai apertando para ver o que dá. Eventualmente, você está colocando um ingrediente a mais que já está saturado. Nossa, esse ingrediente você não pode colocar mais. E está colocando a mais. Vai desandar a receita, né? Quem dera para fazer reflexologia, pegar o ponto da montanha e ficar fuçando? Ou apertar um ponto e desregular tudo isso aqui, ó. Desregular todos os cinco elementos. Só para a gente concluir. A gente nunca sabe, de fato, o tamanho do benefício que a gente está causando para outras pessoas. Fala assim, ah, eu vou trabalhar na par da tarde. Então, na par da tarde, você coloca os seus clientes. Na par da manhã, você faz outra coisa. Cuida de você, da sua casa, dos seus afazeres, enfim. Sabe para quê? Porque você precisa ser mais... Todos nós, né? Nós precisamos ser mais eficientes. Entendeu? A gente precisa ser mais eficiente. Nosso tempo vale ouro. O meu tempo vale ouro. Não sei se o seu tempo também vale ouro. Mas o meu tempo vale ouro. Então, procura se organizar. Então, eu vou trabalhar... Ah, não. Eu vou trabalhar o dia inteiro. Eu tenho disponibilidade. Vou trabalhar o dia inteiro. Então, quem tem disponibilidade o dia inteiro está mais próximo dos 10 mil. Quem tem tempo meio-dia, metade do dia, ou a parte da manhã, ou a parte da tarde, está mais próximo dos 5 mil. Entendeu? Ah, eu quero, como teve valores, né? 20 mil, 15 mil. Opa! Aí, são outras estratégias. Outras estratégias mais elaboradas. Mais profissionais. Estratégias mais... É um pouco mais sofisticada para você atender esses objetivos. E dentro do método SPO, você encontra esses passos a passo. Então, eu vou fazer... Então, eu vou fazer... Então, eu vou fazer... Então, eu vou fazer...